Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, e com e gostou Tem bolo que o jefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, e com e gostou Chamado de amor E ela sentou e gostou E ela sentou e gostou E talvez você é muito bom para mim E eu só fico para você 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É só pra relembrar, tá ligado? Vindo eternal to act Papo reto, ninguim É o Fiote 3, morra